Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos Derrô, seja muito bem-vindo a esse vídeo O vídeo onde eu vou te contar que o Van Halen fez todo mundo de otário, cara Me fez de otário, te fez também E já te explico logo, já, pra tu não ficar, meu Deus, do que ele tá falando Sabe a introdução de Hot 4 Teacher, de batera do Hot 4 Teacher Que entra com um surdo muito interessante, doidão E depois entra a bateria com os dois bumbos e tal, fazendo a levada Pois é, não era bateria, não era surdo não, que a gente ouvia Cara, eu fiquei pasmo, porque o vídeo de hoje a gente vai falar Sobre percepção musical, as diferenças que a gente tem E cara, não era uma bateria, não era um surdo Aquilo era o motor do carro do Ed Van Halen, na marcha lenta O Rick Beato falou em Lamborghini E o cara que tava junto ali, falou que era uma Ferrari A gente vai entrar, vai chegar nisso, tá Mas assim, é o motor do carro, não é a bateria não A bateria entra depois Mas cara, por que eu tô falando disso E por que o assunto é percepção musical? Porque a gente tem uma percepção musical diferente Cada um de nós tem uma percepção musical diferente E quando a gente tem essas percepções Isso é extremamente pessoal E cara, influenciado por coisas que a gente já ouviu antes ou não Deixa eu te explicar isso Eu me lembro que quando nós estávamos A banda Akashic A gente fez uma turnê na Europa no ano 2000 Exatamente no ano 2000 A gente passou nove meses na Europa E a gente ficou muito amigo de uma galera da Galícia Que é o norte da Espanha, bem em cima de Portugal Aquela regiãozinha, um quadradinho ali em cima de Portugal E era muito legal A gente ficou super amigo A gente passou um tempo lá com o pessoal A gravadora, nossa primeira gravadora europeia Então, era de lá Era dessa galera E a gente ficou amigo E eu me lembro que tinha uma noite Que a gente estava brincando Sobre falar português Ou espanhol, ou galego Que eles falam Que é muito parecido com português E daí a gente brincava Que, pô, eles não conseguiriam falar A nossa O ã Eu não sei se isso é um fonema Sei lá eu Essa partícula ã Eles não são capazes de falar E eles acham que estão falando certo Eu me lembro que daí A gente estava brincando Cara, fala pão E os caras Pau Eles diziam Não, cara Pau não está falando pão E eles diziam Nossa, está louco? Tu está repetindo igual? Eu não Uma coisa é pau Outra coisa é pão É bem diferente Só que, olha que coisa doida E eles não notavam a diferença Só que daí eles pegaram a gente Muito legal Porque daí Porque daí eles falam A partícula Então, vamos dizer assim Que eles pronunciavam Era Únha U-N-H-A Únha Tá E cara A gente não conseguia falar Únha Como eles falavam A gente não entendia a diferença Mas assim Eu me lembro de eu chegar Para o cara e falar Tá, é Únha Não É Únha Não É Únha Não É Únha Cara, não importa o que eu falava Não estava certo Como é que é o certo? Como é que eu estou falando E como é que é o certo? Daí eles Para mim O que eu ouvia? Eles falando assim Cara Tu está falando Únha E o certo é Únha Para mim era igual Do mesmo modo Que eu falava para eles Cara Vocês estão falando Pau E o certo é pão E eles não ouviam Para eles Eu estava falando Vocês estão falando Pau E o certo é pau Para eles Eles ouviam exatamente A mesma coisa E isso é uma coisa Que quando aconteceu Com a gente lá Me chamou atenção Para caramba Porque assim Eu tinha que gravar A gente estava Então A mesma banda O Akash A gente Para gravar Eu não me lembro agora Se é do primeiro Ou segundo CD Que é a música Salvation E a gente estava No ensaio Estávamos Eu O Fábio O baixista E o Sandro O baterista E esse riff Eu acho que foi composto Pelo Sandro E Cara Vamos fazer o seguinte Vamos ouvir o riff Aqui Que tu vai Não sei se tu vai entender Mas Porque eu não entendo Mas Vamos ouvir esse riff Ouve Beleza Essa é a introdução Do baixo Por que é o baixo Que faz essa introdução Porque daí O Sandro Criou o riff Passou para mim E eu Tá Beleza Eu toquei Daí o Sandro Tá Mas não toca assim Eu toco como Daí ele cantou para mim Cara Toca assim E ele cantou Para mim Exatamente isso Que eu cantei para ti Exatamente igual Para mim Ele cantou isso Daí eu digo Tá Isso foi o que eu toquei Daí Ele Olha que doido Cara Ele disse Não Tu Tocou Isso E ele cantou Para mim Exatamente A mesma coisa Eu comecei a rir Achei que ele estava Tirando sarra da minha cara Daí eu virei Para o Fábio E disse Cara Tu entende O que ele está falando E o Fábio Sim E ficou me olhando Como Os dois estavam me olhando Como se eu fosse Sei lá Cara Um Um macaco Com a guitarra na mão Eu digo Cara Não Peraí Tu sabe do que ele está falando Daí o Fábio Tocou para mim Ele disse Não O Sandro Quer que tu toque assim Daí ele tocou Exatamente o que está Que a gente ouviu A entrada ali Da música Ele Quer que tu toque assim Daí tocou E tu toca assim E ele tocou Para mim A mesma coisa Ele tocou duas vezes igual Eu digo Velho Qual é a diferença Me explica Não Porque tem uma intenção Tem não sei o que Eu digo Tá Então quer dizer Que eu vou tocar A música Errado Daí não Quando tu toca Eu digo Porque daí Quando entra com a batéria E com o baixo Eu estou tocando errado Estou tocando diferente Daí ele diz Não Sabe Quando tocamos junto Essa diferença Ela se dissipa O que para mim Ficou mais esquisito ainda E eu digo Tá Então por isso que eu posso Tocar errado Que eu vou tocar junto Aí não Não é que tu está tocando errado É uma intenção diferente Só que eu juro Eu nunca entendi Que intenção diferente é essa Eu digo Cara Tu quer que eu toque Atrás do tempo Tu quer que eu toque Na frente Do lado Aonde que tu quer que eu toque E cara Não É só diferente E eu nunca entendi Eu nunca ouvi Essa diferença E daí Eu me lembro que Eu falei O Sandro Falou para mim Ah não Mas cara Tu dá uma estudada Isso aqui Semana que vem Tu está tocando Eu digo Não Não tem como Se eu não estou ouvindo O que que eu vou estudar Eu não estou entendendo Que diferença tem Então É impossível para mim Se eu não estou ouvindo Se eu não ouço Essa partícula Ão Como é que eu vou reproduzir O Ão Entendeu Do mesmo jeito Que eu não ouvia O Únia E para mim Era Únia E acabou Entende Então Essa coisa de Percepção musical É uma coisa Muito interessante E olha só Então Dito isso Tu entendeu Que a minha percepção musical Não é uma percepção Tão acurada Assim Eu não sou um cara Que Ah eu noto tudo Não Porém Olha isso Eu me lembro Que todas as vezes Que eu escutava A Hot For Teacher Do Van Halen Eu achava aquilo Muito estranho Eu digo Cara Como é que ele entra Fazendo um groove Diferente Esse Que eu não conseguia entender Né E daí Entra a batera Entra a batera Já era Groove de batera No princípio Como é que o batera O Alex Está fazendo um groove E daí de repente Tem uma emenda No som Eu ouvia Tem uma emenda aqui Tem uma emenda E entra daí Com os dois mumbos Fazendo certo Por que que ele fez isso Cara Por que que ele teve Que fazer uma emenda Um super baterista Não conseguia fazer Aquela introdução direito E eu mostrei isso Para vários bateristas Para vários bateristas E os caras Diziam Não Deus Está tudo certo Aqui Tu que está louco Entendeu Isso aqui é assim mesmo Não tem emenda nenhuma Ele começa fazendo Um groove De cestina Sei lá o que Entendeu Tinha uma explicação Bonita Assim Até reproduziam Mais ou menos O que ele estava fazendo E eu digo Cara Mas isso aqui Está errado Isso aqui não está bom Não está limpo Por que que isso é assim Os caras Não Deus Mostra o que está louco Até Que eu vejo Essa entrevista Do Nem é uma entrevista É lá no canal Do Rick Beato Que eu falei No começo do vídeo Já entreguei O Rick Beato Está falando com Nuno Bittencourt E daí eles estão falando Da Hot For Teacher E daí o Rick Beato Conta Cara Eu entrevistei O Greg Bissonetti Que foi o baterista Tocou com o David Lee Roth Quando era No Irrit and Smile E no Skyscraper Os dois CDs Incrível Os Que o Steve Vai Os CDs que Lançaram o David Lee Roth Lá na Uau Saiu do Van Halen E saiu Hiper bem do Van Halen E ele estava Entrevistando o Greg Bissonetti E o Greg Bissonetti Diz Cara A gente fez uma ligação Para o Ted Templin Ou o Rick Beato Estava junto Quando fizeram a ligação E o Ted Templin Que é O produtor De 1984 Do CD Que tem um anjinho Na capa Disse Cara Isso aí não é bateria Os primeiros Quatro segundos É O motor Do carro Do Ed Van Halen Que a gente achou Que ficou muito legal Ficava Num loop De bateria E a gente botou A gramação Desse motor O Rick Beato Disse que é uma Lamborghini O cara que estava Ali Junto Na entrevista Com o Nuno Bittencourt Disse que era uma Ferrari Não sei que carro era Mas é o motor Do carro do Ed Van Halen E daí Começa com esses Quatro segundos De motor Do Ed Van Halen E daí entra a bateria Que é onde tem Esse corte Que eu sempre ouvia Essa Cara Um crossfade De uma parte de bateria Para outra Mas não é de uma parte De bateria para outra É do motor do carro Para a parte de bateria Entendeu Então eu Cara Que não sou o cara Do ouvido Uau Não sou mesmo Tanto que eu nunca Entendi a diferença Aqui da música Do Akash Mas eu ouvi isso Que tinha alguma coisa Muito diferente Eu vou dizer Errada Não posso dizer Errada Mas uma coisa Diferente Na música Da Hot For Teach Na parte de bateria E está aí Tem mesmo E isso É uma coisa Que só prova Que a gente tem Percepções Musicais Diferentes Eu tinha Um aluno Há muitos anos Atrás Que depois Se tornou Um grande Guitarrista E esse meu aluno Ele estava acostumado A ouvir Ele só ouvia Música Ou rock gaúcho Ou Umas coisas De música sertaneja Com o pai dele Que aí era legal Isso há muitos anos Entendeu Quando eu ouvia Sertanejo Não existia Sertanejo Universitário Estou falando De 30 anos atrás E daí Mais até E daí Eu gravei Uma fita Com algumas músicas Do Steve Vai Para esse cara E ele ouviu Essa fita E na aula seguinte Eu disse Badeu Por que que tu gravou Aquelas coisas Para mim Eu digo Pô Porque é doido Não É barulho Como assim é barulho Cara Tu gravou É só um ruído E não tem lógica E ele trouxe a fita Eu digo Será que Desmagnetizou Daí eu botei A fita ali Eu gravei Só algumas músicas E eu vi Estava tudo certo Com a fita Eu digo Cara Isso tu acha Que é barulho Nossa Não tem lógica Nenhuma Daí eu digo Tá Espera Daí na semana Seguinte Eu fiquei Com a fita E na semana Seguinte Do outro lado Da fita Daí eu gravei Só música Instrumental Mas tipo Umas baladas Nem gravei Nada Do Steve Vai Botei Umas baladas Ou do Satriani Ou até mesmo De coisas mais Antigas Mas baladas Instrumentais Com guitarra E daí Dei pra ele ouvir Daí ele ouviu Aquilo E daí Depois na aula Seguinte Ele disse Agora sim Aquilo ali Tá Eu entendi Que é Que é umas músicas Que em vez Do cara Cantar Ele fica Tocando Na guitarra Até deu pra entender Essas partes Daí eu digo Tá Vai ouvindo Vai ouvindo Ele foi Ouvindo Foi acostumando E daí E eu nunca mais A gente nunca mais Falou do assunto E continuei dando aula Pra ele Até que chegou Um ponto Que Sei lá Dois Três meses Depois Ele chegou Pra mim E disse Eu não acredito Que aconteceu Eu digo O que que houve Cara Eu adorei As coisas Que tu gravou Pra mim E eu fui ouvir O outro lado Da fita Que tu tinha gravado Por primeiro Ah sim E aí Cara O Steve Vai tocar Muito Né Eu digo Ué Mas não era Só os barulhos Só os ruídos Ele disse Não Agora eu entendi Velho E isso Pra mim Foi uma coisa Que foi chocante E Cara Muito Natural Até Agora ele Entendeu Então assim O ouvido dele Foi assimilando Essas sonoridades Sabe Do mesmo modo Que de repente Se eu fosse morar Lá na Galícia Eu ia ouvir Aquele Únia 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 Até que O meu ouvido Iria entender A sonoridade E eu ia falar Ia conseguir Pronunciar Como eles Pronunciam E de repente Eles Quando vêm Pro Brasil Chega um momento Que eles vão Liberar A sonoridade Do ão E vão conseguir Falar Pão Né Então isso Isso é muito Interessante Só que Isso Isso Cara É uma coisa Muito Individual É uma coisa Que Existe uma Progressão Que é Uma coisa Pessoal Tá Então Eu tenho Um curso De guitarra Online Que eu faço Ele de uma Maneira Generalista Entendeu Eu pego As melhores Aulas Que eu dei Ao longo De mais de 40 anos Dando aula Eu pego As melhores Aulas E eu moldo Um caminho Para que o cara Trilhe Mas Ele é Mais ou menos Genérico Ele funciona Funciona Quando o cara Tem Um certo Uma certa Disciplina Mas agora Se o cara Não tem Uma certa Disciplina Ou Se o cara Tem Pressa Aí O esquema Teria que ser Tipo No pessoal Que seria Na mentoria Entendeu Que daí Eu vejo O cara Tocar E eu vejo Na hora Vejo qual é A limitação Qual é O problema O que o cara Não está ouvindo No que ele está tocando Porque Isso Esse é o segredo Esse É o segredo Quando tu toca Alguma coisa E tu acha Que está bom E Não está bom Velho Provavelmente Tu vai demorar Horrores Para evoluir E quando eu digo Horrores Pode ser Décadas Que é Eu tentando Tocar a música Do Akash Sem entender Até hoje Então O que que acontece Quando o cara Está numa mentoria Está fazendo Uma aula Assim O cara Chega Toca uma coisa Para mim E eu já Vejo na hora Velho Tu não está notando Tu está deixando Aquela corda solta Ali E o cara Não, não estou notando Então pera Passa o pano Da guitarra Como eu tenho ali Aquele lenço Passa o lenço Aqui ao redor Da guitarra Ou usa o abafador E toca a mesma coisa E grava E escuta E medir Se tem diferença Ou não Então o cara Faz isso E de repente Na próxima aula O cara Na próxima aula Assim que ele grava Porque a mentoria Todos os dias Assim que ele grava Ele já me manda E diz Meu Deus Agora eu entendi Quando o cara Diz Agora eu entendi Claro Estou dando um exemplo Bobo Tem milhões de coisas Que podem acontecer Quando o cara Diz Agora eu percebi Está resolvido Porque agora Que ele percebeu Agora a gente vai atrás De como limpar De como ajeitar aquilo Enquanto ele não percebe É impossível É impossível Então O que eu te digo De toda essa nossa conversa Sabe Sobre percepção É o seguinte Se tu Tem Pressa Tá De ter uma percepção Mais desenvolvida E de tocar cada vez melhor Tá Tu precisa De orientações Pessoais Personalizadas E Tenta adivinhar Quem é o cara Que está Disposto A dar Essas orientações Personalizadas Para ti Dentro da mentoria Eu só vou te dar uma dica É isso aí cara Valeu Abraço E se tu está afim De evoluir Para caramba Na guitarra Olha Tu tem dois caminhos GDC Hero Que Com preço Muito Muito camarada E Com a tua disciplina Tu pode chegar lá Ou Se tu tem pressa Nem conversa Cara Nem pensa Em qualquer outra coisa Já escreve aqui Embaixo E diz Me dá o link Da mentoria Agora Porque É hoje Tá bom Valeu Abraço A gente se vê por aí GDC Hero 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 O primeiro passo Para se tornar um herói da guitarra Clique já no link A gente se vê por aí A gente se vê por aí A CIDADE NO BRASIL